Música João Lucas, ele contra Gabriel Turnes GOOOOOOOL Lá vai João Lucas pra bola Perna direita pra bola no canto e o GOL Abriu pro João Lucas, vai partir pra um tiro Lançamento é feito, a bola passa e o GOL 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 Olha a bola com o Romarinho A bola sobrando com o Romarinho Batiu João Lucas pra bola Batiu com a abertura no ângulo Olha o chute, João Lucas Batiu com o Romarinho Batiu com a abertura no ângulo Batiu com o Romarinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri